Bom dia, BN News. Estou aqui hoje para agradecer, primeiramente, a Deus e ao carinho pelas orações a todos vocês. E dizer a vocês que a Covid mata. Essa doença é uma doença que está postulando no ar, que é uma doença traiçoeira. Então, gente, se sair, saia para fazer o essencial. Não saia de casa sem máscara. Porque eu passei 20 dias no leito do hospital sem ver família, sem ter apoio de ninguém. Só mesmo trancar fiado dentro do quarto, pensando no que seria hoje, o que seria o amanhã. Então, gente, agradeço muito ao apoio de minha família e ao carinho de todos vocês pelas orações. Muito obrigado.